Música A escola não é só um ambiente de aprendizado, é um ambiente de construir cidadania, é um ambiente de crítica, é um ambiente de liberdade, é um ambiente que podemos formar cidadãos para respeitar a nossa democracia e o nosso país e, acima de tudo, respeitarmos as instituições brasileiras. Música Uma das políticas que nós queremos construir com estados e municípios brasileiros é um grande programa de alfabetização na idade certa, que já é experiência em vários municípios e estados desse país. Há distorções enormes, há desigualdades enormes, tanto regionais como municipais como estaduais. Depois, isso com a indução, com apoio técnico e com apoio financeiro por parte do Ministério da Educação. Música Eu sou um grande defensor da valorização dos professores e não tenho dúvida que todos vocês são. Porque se a gente não valoriza aquilo que é mais importante para garantir a qualidade da formação, a gente não alcança os nossos objetivos. Então, nós temos que encontrar uma equação que valorize e reconheça o papel dos professores que dê segurança, estabilidade aos gestores públicos, municipais e estaduais. Música Para mim, educação não pode ter limite de teto de gasto. Educação tem que ser prioridade nesse país. Educação é o grande caminho para transformar qualquer nação. É por isso que eu aceitei o convite do Presidente da República para comandar o Ministério da Educação. Para poder passar pelo Ministério dando uma contribuição para melhorar a qualidade. Porque política educacional não pode ser política de governo. Precisa ser política de Estado, continuada, para que independente de mudança de governo, não possa haver descontinuidade nas políticas públicas. Música Música Música